O que é isso? Outros papos muito legais Que passaram por... Não dá pra entrar numa live Hoje em dia sem tocar no assunto Da política, né? Esse ambiente doido Que o Brasil tá vivendo Mas a gente fez questão de focar bastante Na mídia que faz a nossa cabeça Essa é a função, a live nasceu Na esteira do meu mais novo livro Recém-lançado, Merdades e Ventiras Como se proteger da mídia Que faz a sua cabeça O livro independente, tá? Não tem em banca, você não vai encontrar em lugar nenhum Nem na Amazon eu botei o livro Você só pode encontrar comigo Merdades e Ventiras.com.br E hoje não vai ser diferente Hoje nós vamos fazer mais um bate-papo Dessa vez eu fui buscar um baita De um provocador Que acabou virando um grande amigo meu E que eu vou chamar já pra nossa live Porque ele já tá aqui de prontidão Aqui está Alessandro Loyola Ligue o seu microfone Que eu vou lhe dar as boas-vindas E quero a sua resposta Seja muito bem-vindo aqui Você é um cara especial, cara Toda vez que eu te mando uma mensagem Dizendo que eu inventei uma loucura Você fala pra mim assim Tô dentro Agora me diz o que é Bem-vindo, cara Valeu, cara Bom soldado não foge à luta, né? Lembrando sempre a cada encontro nosso Agradecer demais ao senhor Robson Abril Nosso grande marinheiro Que fez a ponte entre nós Alguns anos atrás, né? Então, por acaso Robson estiver assistindo aí Robson Abril, cara Grande abraço, fera Precisa marcar outra cerveja logo Cara, você sabe que eu nem me lembro mais Acho que foi uma indicação pra chamar você Pra o Lidercast Mas eu nem me lembro mais como é que chegou Nem sei como é que eu aceitei chamar Ele deve ter mandado alguma dica Ela chama o cara que vale a pena E dali nasceu uma sequência Deve ser o quinto evento que você tá comigo aqui A gente trocando uma ideia O último foi em São Paulo, né? Aquele café que você... Sarau Café Brasil Sarau Café Brasil Foi bem legal aquele evento lá Mas, então Feitas as honras da casa Seja muito bem-vindo Você sabe que o comecinho das lives As primeiras 10 minutos Tem que fazer enrolação, né? Porque a turma tá chegando ainda Então a gente fica enrolando Eu queria fazer uma coisa Eu não trouxe porque ficou na minha casa Tá lá em casa Eu tô com ele lendo lá Tô no escritório aqui Acabei esquecendo ele lá em casa Não fui buscar Pega o teu livro novo aí Deixa eu ver Mostra a capa dele aí Cadê? 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 Cara Cai disjuntor só no título Sendo um homem Cinco bússolas Para masculinidade Ele não se cansa de encontrar Sarna Você não pode falar nada não Que você também sofre Do mesmo transtorno obsessivo compulsivo Por escrever Então Não me acuse Essas palavras são usadas contra você É, mas eu sou menos Eu sou menos Eu diria assim Eu sou um sujeito Levemente provocador Você não Você vai na Você vai na canela, né? O que que te levou a escrever Esse livro novo, cara? De repente você tá Tá voando Uma hora tá voando pela política Outra hora tá voando pela pandemia E de repente aparece com um livro Pra falar de masculinidade Então Sem que você me explique Eu acho que eu já sei Como chegou nele Mas conta pra nós Tá Em 2016 Mais ou menos Eu tava tomando uma cerveja Com três amigos No litoral norte de São Paulo Trabalhava lá em Caraguatatuba E surgiu o assunto Sobre masculinidade Porque não tinha muita Muita fonte de informação Era muito rótulo Muito besterol E saiu a ideia De fazer uma página No Facebook Na época o Facebook bombava, né? Quase 10 anos atrás Eu fiz Abri lá a página Menhud Brasil Abri um grupo lá Pra poder debater assuntos De masculinidade Só que eu percebi Que o conteúdo se perde, né? Fica mal organizado Nesses redes O bom é um site Eu fui abrir um sitezinho Simples E comecei a colocar conteúdo lá Isso foi em 2016, 2017 E desde então Acho que eu já publiquei Mais de 600 artigos Falando sobre esferas diversas De masculinidade Relacionamento Testosterona Atividade física Desenvolvimento pessoal Dica de carreira Quando eu fiz Juntei esse material todo Eu falei assim Também tá muito bagunçado Não é o ideal Pra você poder consultar O negócio bom É você ter que Igual que tá ali em cima Você tem alguma coisa Na estante Que você puxa lá E dá uma folheada Aí eu resolvi pegar Esse material todo de lá Dar uma boa atualizada Estudei pra cacete Tentei condensar O máximo possível O que tava escrito lá E as lições Que eu vinha aprendendo 51 anos de idade A gente acaba aprendendo Alguma coisa Pelo menos aprendendo O que não fazer Esse aprendizado vem E acabei fazendo Esse livro aqui 431 páginas E cara Pra mim É meu xodó Esse aqui é Todo escritor Acha isso Esse pra mim Deveria ser o livro Que todo mundo Deveria ler Pelo menos Todo homem Deveria ler Mas ele se aplica A mulheres também Porque a mulher Tem um filho Tem um pai Tem um marido Tem um irmão Quer entender Tá na pista Tá querendo entender Que diabo que tá passando Na cabeça dos homens Ou o principal Quer criar um bom filtro Pra poder escolher Um bom homem Bom, se o cara Se adaptar Ao que tá nesse livro De repente Ela vai encontrar Um exemplar Mais digno Da espécie masculina E pros cuecas Que estão aí Essa geraçãozinha Cheia de rótulo Cara Vai no fundamento Vai na base Vai aqui Pronto Saiu mais um livro Eu tava tendo Uma discussão Essa semana Discussão No bom sentido Trocando ideia Com o pessoal E de repente Veio essa discussão Toda aí Essa coisa Desses homens Um pouco mais soft Que tem agora No ocidente Essa pegada Essa pegada mais Light Cheia de De delicadezas E tudo mais E os caras Falando O que que tem Você não acha que é melhor Nós vamos ter uma humanidade Mais Eu falei Olha cara Tá tudo lindo Maravilhoso Até descer um avião Chinês aqui Até desembarcarem os chineses Aqui Ou então os árabes Que não vão nem saber Do que que você tá fazendo Cara Aí você vai ver O que é bom Tentar enfrentar Alguém que não tem Essa Que vai entrar num jogo Que não tem regras Mas o livro é muito legal Tem gente já dando dica aqui O João Sega já mandou Pare de buscar Validação de estranhos É o melhor Uma das coisas Que você tá falando aí Dos homens soft Eu classifico aqui Masculinidade É como se ela fosse Um objeto original Sabe É uma bolsa Eu não entendo Outra coisa de bolsa Não É minha esposa que entende Mas é uma bolsa Da Chanel Sei lá Gucci Essas bolsas aí Exclusivas Mas masculinidade É o mesmo objeto Ela é um objeto Bem original Bem legítimo Cada homem pode dar A sua própria versão Mas se você for observar No fino Você Eu consegui tirar Cinco bússolas Que caracterizam Exatamente O que é que é Um homem macho Cada um vai ter A sua própria versão Dessas bússolas Mas em geral Quando você identifica Um cara Fala assim Porra Fulano lá É ponta firme O cara é Másculo O que é que ele tem Força Coragem Honra Disciplina Sabedoria Ele sempre vai estar Expressando Em graus diferentes É como se fosse aqueles Quando a gente era menino Lembra que tinha aqueles Amplificadores no carro É o mesmo amplificador Com os mesmos botões Força Coragem Honra Disciplina Sabedoria Cada um vai fazer Um pequeno ajuste Mas se o cara Tivesse as cinco Coisas zeradas Você fala assim É um FDP Aquilo lá não vale nada É um canalha Se ele começar A afinar alguma coisa Você fala assim Tá tomando o jeito de homem Se ele tiver com essa Sintonia muito bem Afinada Você fala Bicho Aquele cara É um cara Que você pode contar Com ele Não concordo Com tudo que ele pensa Não Mas é um cara A ser ouvido O que que ele vai ter Força Coragem Honra Sabedoria Disciplina Você sempre vai identificar isso Isso aí que você tá falando Essa sociedade masculadora Nossa Ela jogou essa bomba Que ela tem que desviar Os caras Da busca da masculinidade Sempre oferecendo simulacros Que nunca correspondem Ao objeto original Um simulacro É esse que você falou É o que eu chamo De feministo É o cara Que tem uma jiboia Caolha E dois bagos No meio da perna E acha Não O empoderamento O feminino Ah meu filho Para com isso Vai Na hora que o bicho Ferme mesmo Na hora que o negócio A cobra A vaca Vai para o brejo Sabe quem que você quer É um homem macho Que vai resolver E a prova De que isso tá No consciente coletivo A melhor prova do mundo Qual que foi a maior bilheteria Desse ano Luciano Opa Top Gun Maverick Sim Maverick Claro E o que que você enxerga ali Força Coragem Honra Sabedoria E disciplina Feminista É só uma versão A gente tem homem alfa Homem pua Homem migital Migital Para mim É o fim da picada Como é que explica ele O macho alfa É aquela Aquela história Do cara De ser o lobo Solitário Sim O que os machos alfas Não entenderam É que essa interpretação Darwinista Que a gente tem do mundo Ela é epidérmica Porque o mundo Não é uma competição O mundo É uma cooperação A zebra Que corre mais rápido Que o leão Está selecionando Os leões Tirando aqueles Mais fracos E cooperando Para que o bando De leões Se torne mais forte O leão Que consegue matar A zebra Para comer Ele também está cooperando Com o bando De zebras Porque ele está matando Os doentes Os velhos Incapazes Aqui povo preguiçoso Que não presta atenção Ele está melhorando Na linhagem Aquele bando de zebras Vai melhorar Não é exatamente Uma competição A competição é só na primeira camada Mas se você for mais a fundo É sempre uma cooperação Sempre E o macho alfa Acho o que? Não É ele Ele é o cara Ele vai resolver tudo sozinho Eu me pergunto Será que ele costurou A blusa dele? Será que ele Foi ele que Sei lá Colocou energia elétrica Na tomada? A gente está sempre cooperando Todo mundo O tempo inteiro Macho alfa Isso é um mito É um simulacro bobo Imbecil Para gente preguiçosa Narcisista E vaidosa Para com isso O outro tipo É um macho pua Eu ouvi falar disso? Pick up artist Pick up artist São os artistas da sedução O cara acha que a masculinidade dele Vai ser medida Pela quantidade de calcinhas Que ele tirar na cama Mas não calcinhas dele Calcinhas de outras mulheres Vamos dizer assim O fato é que Se você vai medir A sua masculinidade Como se é alguma coisa oposta Ao feminino O feminino O feminino E eu como Se você define isso Como sendo macho Deus te abençoe Para você nunca ficar perdido Numa ilha náufrago Igual o Tom Hanks Porque você não vai ter mulher E aí Você deixou de ser macho? Não Mas masculinidade O negócio tem que ser definida Por si Ela tem que ser definida Per se Não pelo outro É de mim Depois eu vou para o outro Então o macho pua Parece um bando de adolescente Que está descobrindo sexo Pela primeira vez Até aquela idade O único buraco quente Que ele conhecia Era o radiador De um Jeep Willys Sem tampa Agora ele descobriu Que tem outros buracos quentes No mundo Tão bons quanto E aí ele quer todos para ele Não é assim não Daqui a pouquinho Você sai da fase de espinha E cresce e entende Mas o pior de todos É um movimento Que vem crescendo Assustadoramente no mundo Os gringos já estão sofrendo Esse negócio Já tem uns 10, 15 anos Vem crescendo demais lá fora E agora começou a crescer Demais o Brasil Que é o tal do MGTOW Men going their own way Como toda agenda progressista Como toda hipocrisia Das grandes opiniões de massa Os homens que vão Segundo a sua própria maneira Passam 99% Falando mal das mulheres Não Porque isso aqui é um grupo Que a gente é MGTOW A gente discute O desenvolvimento do macho E acabou E daí pra baixo Os caras vão só sentando O cacete da mulher É uma quantidade de ressentimento Que assusta Eu já tentei participar De alguns podcasts desses Tentando iluminar o cara Falar Filho Ressentimento É como você tomar Um veneno Esperando que a outra pessoa morra Quanto mais ressentido Mais veneno Você tá tomando Você acha que você vai fazer mal Pro outro Tá fazendo mal pra você Para Para Tem mulher ruim? Tem Tem mulher interesseira? Tem Tem mulher que não vale nada? Tem Deixa eu te dar notícia Tem homem também Viu? Não é exclusivo Do sexo feminino não É MGTOW MGTOW É o fim da vida Você se inspirou De alguma forma No trabalho Do Jordan Peterson Opa Muito Mas e muitos outros Fire in the belly What's a man The man's way Tem vários livros bons Sobre isso Sim Mas eu tentei fugir Um pouco Dessa Dessa literatura E fui atrás Dos estudos Científicos Então se a gente vai falar De força Psicologia Antropologia Sociologia O que que tem lá Baseado em Dados Que podem provar Pra gente Quando a gente fala Que existe uma sociedade Amasculadora Isso tá saindo Da minha cabeça Não 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 tá Os homens Correspondem a pouco Mais de 50% Do mercado de trabalho Das pessoas ativas No mercado de trabalho E correspondem A mais de 75% Das mortes Em acidente de trabalho Mulheres tentam O suicídio Mais ou menos 3, 4 vezes Mais do que homens Homens Se suicidam 4 vezes mais Do que mulheres E você não vê Nenhum tipo De assunto Desse sendo debatido Na mídia Mais ou menos Uma de cada 3 meninas Até os 15 anos de idade Vai ser Infelizmente Ela vai sofrer Algum tipo de abuso Ou violência sexual Uma de cada 3 É uma tragédia isso Só que Um de cada 5 meninos Até os 15 anos Também Cadê esse debate? Sim Tem que trazer isso à tona Então tá aí Sendo homem 5 bússolas Mostra a cara Aí tem um cara Que escreve um livro Chamado Merdades e Mentiros Mostra a capa de novo aí Alessandro Quem tiver interessado Só entra em contato Pelo Whats 6199 606 2308 Me caça Nas redes sociais aí Instagram Twitter Telegram Aí sempre vai ter lá O link Pra você Na bio Vai ter o link lá Pra poder entrar em contato Eu fiz mais ou menos Como você Venda direta Esse papo Ficar colocando livro Em livraria Aqui ó Tá aqui ó Fiz uma edição Capa dura Capa dura Capa mole e capa dura Fiz uma edição aqui Graças a um fã Que é dono de uma gráfica Fiz um baita negócio Com ele lá Foi muito legal E cara Soltei pela Café Brasil Que é a minha editora Não tem distribuição Isso aqui Aí montei o ebook Fui lá na Amazon Pra montar o ebook Selecionei tudo certinho E na hora que eu fui publicar A Amazon paga 28% Do valor da venda Vem pra mim O resto fica na Amazon Olha cara Desculpa E vou te dar uma notícia Quando você recebe Eu tinha uns 22 ebooks Na Amazon Tirei quase tudo de lá Eles não pagam Não pagam É simples assim Cara Terrível Terrível E aí eu não botei Lugar nenhum Falei Vou deixar comigo só Eu vendi 200 livros Até agora E já ganhei O equivalente a vender 2 mil Pelo caminho tradicional E fora E recebi na hora Essa é a diferença Então Tá aqui ó Olha lá Mostra o seu e mostra o meu Aqui ó Autores independentes Unidos Contra o emburrecimento nacional Merdades e mentiras Se só encontram com a gente Tá O Merdades e mentiras Tá no Merdades e mentiras Eu fiz a mesma coisa aqui ó Meu Mude Brasil edições Eu mesmo abri minha editora Porque não dá não É isso aí É a sua editora e a minha Vamos lá Então vamos lá moçada O que você pega desse livro Sando Conta aí Não entendi Qual é a pegada Qual é a premissa Então vamos lá Deixou Deixou Agora que nós acabamos Fazer o aquecimento Vamos começar a live Bora Bom dia Boa tarde Boa noite Sejam todos bem-vindos Aqui a mais uma live Merdades e mentiras Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa legal Que a camiseta que eu escolhi Para a nossa conversa de hoje É essa aqui ó Você pode negar a realidade Mas não pode negar As consequências De negar a realidade Uma frase de Ayn Rand Tá feita a live Terminou a live Isso é Da fonte Ou é Da revolta de Atlas Cara eu não me lembro De qual dos dois É que é Não me lembro De qual dos dois É que é Nem sei se é De algum deles dois Mas eu não me lembro Eu peguei a frase Numa coleção de frases Da própria Ayn Rand E tá muito Tem tudo a ver Com o momento Que nós estamos vivendo Aliás é impressionante Como tudo Que tá acontecendo Eu tenho Eu publico umas plaquinhas Com frases Nas redes sociais Cara é impressionante Bicho Tá tudo Tudo já foi escrito Todo mundo já falou O que tá acontecendo Já foi dito Por alguém lá atrás Você vem com uma frase De 1950 De dois mil anos atrás De 1960 E tá lá descrevendo Exatamente O que tá acontecendo agora Né Mas você Você me fez uma pergunta Da pegada desse livro Né Então O Verdades e Ventilhas É uma É uma Esse livro nasceu Nos anos 90 Começou nos anos 90 Quando eu era Executivo De multinacional E eu fazia Todo o trabalho meu De marketing Comunicação e tudo mais E eu me abastecia Da imprensa Né cara Então eu fui ali Não só o cliente Da imprensa Como vítima da imprensa Dei entrevistas Que saíram Completamente trocadas O título dizia outra coisa Tem um case maravilhoso Que eu acabei não contando No livro Vou contar aqui agora Isso aqui não tá no livro Nós tínhamos umas A gente tinha umas fábricas Muito bem preparadas Lá no Rio Grande do Sul E uma das fábricas Era uma empresa Que já tinha 40 anos No Brasil E tinha aqueles modelos De fábricas Com 40 anos de idade Nos anos 80 A fábrica escura As máquinas escuras Óleo caído no chão E lá no começo Dos anos 80 O pessoal trouxe Um conceito novo Que iria desembocar Depois na manufatura Enxuta Do Sem Sigma Aquela coisa toda E um dos pontos principais Ali Era você transformar A fábrica Num ambiente clean Um ambiente onde Qualquer sujeira Aparecesse com evidência Porque aí você estimulava Todo mundo a não sujar nada Então os caras foram lá Reformar a fábrica Pintar o piso da fábrica Com a tinta epóxi Clarinha Todas as máquinas Cara, ficou um negócio Assim De cinema, né? E a gente preparou Então Falou Pô, tá tão bonito isso aqui Nós temos que mostrar pra todo mundo E aí convidamos a imprensa Pra ir lá Conhecer A fábrica nova Aí no meio da grupo Tá um repórter Da Gazeta Mercantil Na época Reconhecidamente Um mal-humorado Que ia pra encher o saco E o grupo andando E a gente conduzindo o grupo E mostrando a fábrica E esse cara Meio disperso do grupo Ele vinha Mas ele não entrava no grupo, né? E uma hora ele sai do grupo E pega um dos nossos engenheiros O que é aquela pilha lá? Não, aquela pilha É uma pilha de peças Estão prontas Pra GM E a gente não embarcou Porque a GM pediu Pra não mandar Porque deu uma parada lá Então a gente tá segurando tudo aqui E nós vamos mandar em seguida Manchete No dia seguinte GM Para a linha de produção Pá, 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 pá O cara não deu uma linha Sobre a fábrica Não falou nada Do que a gente queria E ele transformou Aquela informação Que um fornecedor Não mandou Porque a GM Tava parando a linha de produção O que na época Era um escândalo gigantesco Mas isso foi só um exemplo Então eu fui Eu fui pegando essas coisas E um dia eu me incomodei E falei Cara, eu vou começar a falar Nas palestras Sobre esse assunto E comecei naquela época A contar essas coisas Falei Cara, moçada Vamos falar um pouco De comunicação E aí eu tinha um pedacinho Da palestra Que eu comentava Alguma coisa a respeito E um dia eu tava parado Pensando Falei Cara, como é que eu vou Dar nome Pra alguma coisa Que é uma mentira Que conforme ela é mostrada Leva você a pensar Que é uma verdade Né Não tinha fake news Nada disso Eu falei Pô, vou chamar de Ventiras Puta, mas Merdades é muito melhor E aí eu criei Merdades e Ventiras E na palestra Eu contava isso E depois dava um monte De exemplos Né Então, cara O livro começa Hoje Tratando do dia de hoje Mas ele volta Nas raízes Eu vou trazer um monte De exemplos dos anos 90 Pra mostrar que isso Não é novidade Que a imprensa Sempre agiu assim E que no meio Do caminho Lá pra 2011 12, 13 Acontece uma virada De chave Que é aquela loucura Toda do surgimento De redes sociais Quando cai a calça Da imprensa E ela fica de bunda De fora Que a gente começa A ter outros lugares Pra olhar a informação E checar Que aquilo que estava Sendo dito pra nós Realmente não é verdade Então, esse é o conceito Os primeiros Quatro quintos do livro São sobre as técnicas Que a imprensa usa E o final dele São recomendações Que a gente pode fazer Pra escapar dessa loucura O teu chegou O teu chegou, cara Eu mandei pra você Chegou? Eu acho que não, Luciano Mas depois eu vou dar uma olhada Porque eu estou entre Aqui em Ilha Bela E São José dos Campos Então eu tenho que ver Qual o lugar que está Você chegou aqui Você está na portaria Você não estava em casa Quando chegou Esse lance da Mas eu vou contar aqui Então eu vou contar aqui Por que eu te chamei Você quer falar alguma coisa antes? Não, não Segue aí Depois eu faço um insight aí Esse lance da imprensa Por que eu chamei? Evidentemente que o Alessandro Não é um cara de mídia Não é um especialista em mídia O Alessandro é um médico É um escritor É um cara curioso Que tem uma vasta bagagem aí Mas que ao longo da pandemia Ele foi parar na mídia, cara Ele foi chamado pra conversar Apareceu num monte de programas Entrevistas e tudo mais E ele era um cara que ia lá Com uma voz dissonante De tudo aquilo que se falava na sociedade Então durante esse período todo Ele foi muito vítima da mídia Em alguns momentos ele foi obrigado A desmontar a mídia ao vivo Ao vivo e cores Eu falei, cara, que baita experiência Que ele teve aí Então eu te convidei pra você Trocar uma ideia com a gente hoje aqui Pra falar sobre essa experiência De como é que você lidou com a mídia Como é que você trabalhou Quando você falar AB Sair AB pras pessoas Como é que foi essa experiência tua? Aristóteles Aristóteles? Aristóteles Vai lá Dê as coisas O nome que as coisas têm Se uma determinada substância É um lixo Chame ela do que ela é Não de substância Mas de lixo Então tal coisa É um lixo? Ah, o senhor não pode chamar isso de lixo Por que não? Eu não posso chamar lixo de lixo? Eu não posso chamar vaca de vaca? É É um lixo? É simples assim Então a maneira que eu encontrei De lidar com A possibilidade de distorção do discurso É você ser extremamente franco Extremamente Se Das vários propósitos que eu acredito Eu acredito profundamente em Deus Profundamente Não sigo nenhuma religião específica Não tenho Ou meu livro sagrado Não, não Eu acredito que há um Deus E existem vários caminhos pra ele Desde que você esteja em busca da verdade Com um coração sincero Você vai acabar encontrando esse caminho Princípios nobres Valores que transcendem essa matéria nossa Você vai acabar chegando nesse mesmo caminho O destino Estradas diferentes que levam a mesma cidade E se Deus colocou a gente nesse mundo Pra alguma coisa Eu tenho certeza que no conjunto de coisas Que configuram o propósito da nossa consciência Nesse planeta Talvez o propósito mais bonito de todos Busca pela verdade Existem vários propósitos belíssimos Ajudar os outros Empatia O amor Ágape O amor Romântico Tem vários propósitos Mas individualmente Se você falar do indivíduo Sem a necessidade De ele estar interagindo com outras pessoas Cara, a busca pela verdade É uma das coisas mais nobres que tem E ela é extremamente custosa Porque ela cobra caro de você Ela afasta pessoas Ela coloca vidro no seu telhado Troca seu telhado por um telhado de vidro As pessoas querem jogar pedra em você Mas você realmente está imbuído Do propósito Inspirado em buscar a verdade Doa a quem doer Inclusive a você mesmo Não tem muito o que você temer De chamar as coisas pelos nomes que elas têm O problema só O que acontece é que as pessoas Acho que elas não estavam esperando E algumas portas foram abertas E tão rápido quanto elas foram abertas Elas foram fechadas E colocaram dois cachorros lá fora Latindo meu nome Para eu não entrar nunca mais Mas aí o estrago já estava feito Sim Sim E aí foi Era muito engraçado Porque Você falava uma coisa Que era aparentemente Um absurdo Aí o cara dizia Não, mas o senhor está querendo dizer isso? E falava Sim Exatamente isso E aí dava um nó Na turma toda Tem esses vídeos que estão pela internet aí Procurem que vocês vão ver O senhor não pode chamar O senhor secretário de saúde Lá dos Estados Unidos O senhor não pode chamar ele de criminoso Lógico que eu posso chamar ele de criminoso Ele é um criminoso Devia estar preso É, eu estou em busca da verdade Em busca da verdade E eu fui participar um tempo atrás No Spotnix Há muito tempo já Tem uns dois anos Um ano e meio Sei lá quanto tempo tem isso E aí colocaram lá Ele não acredita Na Na VAR E ela é Uma cientista Colocamos os dois Para debater Ah, botaram Sim, sim Aquele que não sabe o que o outro é E tem que ficar adivinhando Não é isso? Não, na verdade assim Você não é identificado Um não é identificado Para o outro Mas a chamada é Ele não acredita Sim E ela é uma cientista Pô, vem cá 51 anos de idade 25 anos de medicina 180 mil pacientes atendidos CRM em três estados 26 livros publicados Já dei aula em universidade E tudo que eu sou é Ele não acredita na VAR Sério? Tudo bem, vai Fui lá e fiz o debate com a moça E, cara, você entrar lá Tem um monte de xingamento Um monte de xingamento É até divertido de vez em quando olhar aquilo Porque quando você olha Um ano mais tarde Bom, eu não envelheci tão mal assim na entrevista Porque boa parte do que eu falei lá É exatamente o que anda acontecendo Não, mas não sei lá não, cara Quando eu botei aqui no ar O lembrete Que fica Vai um lembrete Que fica lá no YouTube O primeiro comentário que estava lá Esse cara é um espalhador de Como é que é? De pânico Justamente o contrário, né, bicho? A gente tenta espalhar a informação Para que você tome a decisão Com o maior número De dados e info possível Porque isso Não garante o sucesso Mas pelo menos Diminui sua margem de erro Então, fique atento Com algumas coisas Fique atento Então, Alessandro Me dá uma Vamos conversar um pouquinho aqui Eu não queria entrar na Não vamos debater Pandemia, essas coisas todas Porque você sabe o que acontece A live cai Não vai para lugar nenhum Vamos debater o processo De comunicação Que é o que está no meu livro E o que me interessa bastante aqui, né? Você Que trabalha com Com Basicamente A tua matéria-prima é a ciência, né? Você é médico, cara Você está envolvido ali Com coisas que tem A ciência está lá, cara O cara tem uma doença Você descobre o que ele tem Você vai curá-lo Para isso você vai usar o conhecimento Humano ali, né? E de repente você encontra Uma cornucópia de informações A respeito de um tema Que é ciência, cara Pô, uma pandemia Ela tem um aspecto sanitário Que se tivesse restrito A caixinha da ciência Seria fantástico, né? Mas aquilo extrapolou Virou política Virou carnaval Virou o que você puder imaginar aí, né? Como é que você, cara Como profissional do ramo Se sentiu A hora que você começou a ver Para todo lado Todo tipo de informação desencontrada Sem nenhum tipo de filtro Sendo recebido pelas pessoas Como a verdade definitiva E as pessoas tomando decisões Que afetaram a vida de todo mundo Em cima de algo Que não tinha nenhuma base ainda Que era o desconhecido, né? Como é que você sentiu nisso, cara? Como é que pegou em você? Primeira etapa Sabe aquela Aqueles cinco degraus De quando você lida Se depara com algo Que não te agrada? A primeira coisa Você nega Depois você reclama Depois você negocia Depois você fica em silêncio E finalmente Você simplesmente aceita E se diverte Então no primeiro momento Que eu fiquei vendo Aquela merda acontecendo Eu falei Bicho Não é possível Que isso está acontecendo Não é possível Que com base Em dados Tão esdrúxulos Vão tomar medidas Desse tamanho Que vão afetar tantas vidas Isso não é ciência Negação Você não quer acreditar Que não está acontecendo, né? Na sequência você reclama Fala É um monte de gente burra Pelo amor de Deus Na sequência O que eu posso fazer Para poder ajudar esse pessoal? Não é possível Estar todo mundo Nessa paranoia Atualmente Cara, eu simplesmente aceito Que é um tipo de Lamentavelmente, cara Sendo muito duro Tudo isso que aconteceu Foi um Uma versão pós-moderna Daquele Do darwinismo Da seleção natural Sabe aquela corrente darwinista Da seleção natural? Porque tudo isso que aconteceu Lamentavelmente A consequência é a seguinte Os mais burrinhos Vão morrer primeiro É isso Os mais burrinhos Se não perderam a vida Vão acabar perdendo a vida Antes dos outros Porque se submeteram A uma adrenalina desnecessária Submeteram a aumento de peso Crise hipertensiva Desfizeram relacionamento Não souberam se adaptar A maior energia Que um ser humano tem É a inteligência E a maior expressão Dessa energia Não é força física É adaptabilidade Quanto mais inteligência Você tiver E mais adaptável Ao texto e contexto Você for Melhor você sobrevive E o que deu pra ver Nesses últimos dois anos É que a quantidade De inteligência E a quantidade De adaptabilidade Foi quase zero Então tem gente Sofrendo consequências Vão sofrer consequências Durante muito tempo ainda A ruptura No nosso país Pelo menos A gente não quantifica As coisas, né Mas imagina O que que essa ruptura No sistema de ensino Durante dois anos Vai causar Com o mercado E a mão de obra Na atividade econômica Nos próximos 15 anos Aquela história Você perdeu o controle Da moto Caiu e quebrou a canela Em dois segundos Você vai levar um ano Pra voltar a andar Vai ter cirurgia Vai ter pino Vai ter fisioterapia Até você ficar em pé De novo Você quebrou em dois segundos Pra ficar em pé Você levar um ano Essa ruptura Que a gente teve Não só da atividade econômica Eu vejo Do sistema de ensino É muito mais grave Do que a atividade econômica A atividade econômica É o efeito de Médio e curto prazo Vai Quebrou uma empresa 700 mil empresas Fecharam As pessoas estão Tendo que viver De auxílio do governo O socialismo Assistencialista Avançou A grandes passos Essa é só a consequência De médio e curto prazo De longo prazo A gente já tinha Uma população Pós-moderna Completamente viciada Em narrativa Esse overflow De informações Esse flood Você estava falando lá Que a nova mídia Internet Youtube Google Facebook Instagram Essa nova mídia Rompeu a hegemonia Da velha mídia Mas sabe o que aconteceu Na sequência? Floodaram Essa nova mídia Que tem uma quantidade Tão absurda De informação Tão absurda E tão desencontrada Que agora Você não sabe Onde é que você busca A informação confiável O que está acontecendo? Tem uma frase Deliciosa Que eu não vou me lembrar Marque qualquer coisa O nome do cara Eu não me lembro o nome dele Que diz que Procurar informação Na internet É que nem beber água No hidrante Pô, é uma loucura É uma doideira Então A grande mídia Acabou dando um jeito O sistema Esse grande leviatã Emborrecedor do mundo Acabou dando um jeito De pegar Até essa nova mídia E corrompê-la Porque O tempo que você gasta Para poder encontrar O que você quer saber E você ter a capacidade De analisar Aquela informação É muito complicado Eu estava Publicei esses dias agora No meu grupo do Telegram Saiu um estudo Não foi agora não Esse estudo acho que é de 2017 Se não me engano 2017, 2018 Quando eu escrevi Meu livro Inteligência Uns três anos atrás Eu publiquei nele Um estudo de 2002 Que mostrava Que o QI médio Do brasileiro Era 87 Publiquei o livro E tal Mais tarde Agora Um pouco mais recente Saiu um estudo novo Dos QIs De vários países Da América Os QIs QIs Médios De vários países Da América Estatística aí De três, quatro anos Para trás Nova Qual é o QI médio Do brasileiro agora Era 87 Em 2002 Agora em 2017 2018 83 Eu vou te dar uma notícia Com 83 Você não consegue se alistar No exército americano Nem para amarrar O cadastro do sapato Sim Porque eles consideram Que o 85 É o QI mínimo Para que o indivíduo Seja razoavelmente Treinável Abaixo de 85 Ele é um risco Para ele E para o resto Do quartel Ele vai acender Um cigarro Na frente do paiol Ele vai deixar A bomba cair no chão Ele não vai conseguir Colocar a bala Direito na arma O soldado lá Na hora do disparo Vai ter um problema Ele com 85 De QI para baixo Menos de 85 Ele é um risco Para ele E para os outros Porque ele é considerado Intreinável Agora imagina um país Que tem um QI médio De 83 Que tem um sistema educacional Que é uma bosta E que houve uma quebradeira Geral Do padrão E do fluxo de ensino Dessas crianças O que nós vamos ter Daqui a 10 anos Cara Você mexe com o público Você mexe com o venda Eu tenho duas empresas Eu tenho editora Eu tenho um site A dificuldade Que o brasileiro tem O Olavo de Carvalho Já falava isso A dificuldade Que o brasileiro tem De compreender Informações Simples Na língua mãe É assustador Cara Sim Você coloca lá Merdades e Ventiras Está à venda No site Merdades e Ventiras .com .br .com.br Isso aí Onde que eu compro? É Embaixo do Custa R$65 Está à venda Vai entrega pelo correio Onde compra? Quanto custa? Como é que você entrega? Onde que eu vou Para tirar o livro? Sabe uma coisa interessante Alessandro? Quando você fala Que a média É 83 Significa que tem Um monte de gente Abaixo disso Sim Se essa é a média Tem um monte de gente Abaixo desse número O que é uma tragédia Se você O QI médio da nossa espécie Ele vai de 90 A 110 Esse é o QI médio Sim Abaixo de 90 A gente começa a ter Um negócio chamado Embotamento Que tem um CID Para isso É um transtorno psiquiátrico O sujeito é incapaz De compreender informações básicas De interpretar informações básicas Está arriscado até ele se perder Agora você pega Uma população Que tem um QI médio De 83 Ou seja Já está no nível Do embotamento E que tem um nível De analfabetismo funcional Que cada um De cada três brasileiros Pode ser classificado Analfabeto funcional Imagina a consequência Disso para o país E estamos nós dois aqui Publicando livro Eu não sei que tipo De doença maluca Essa que a gente tem Me perguntaram Eu fui altamente questionado Quando eu falei É o meu décimo livro Mais um Mas o que vai acontecer Eu falei Não vai acontecer nada Eu vou publicar Vou vender 200 E vai ficar uma pilha Guardada aqui Como foram com os outros Nove anteriores Cara mas então Por que você faz livro Eu faço livro pelo legado Um dia eu vou morrer E os livros vão ficar Entendeu É só por isso Porque para ganhar dinheiro Não serve Para distribuição Não serve Só dá incomodação Você manda as pessoas Não abrem mais Já nem olham o livro Não querem mais saber Então é uma incomodação Mas deixa eu voltar ali atrás Você viu um negócio Que você falou Que foi bem interessante Que tem a ver com esse processo Da comunicação Quando você fala ali Que tem 83 Média de QI E a gente fala Cara então Uma boa parte Tem menos do que isso Tem uma diferença Grande Entre Você entender Aquilo que você está lendo E compreender O que a pessoa quis dizer Então Eu consigo entender Um texto aqui A Verônica mandou aqui O orgulho e agradecimento De poder ouvir E ter esses dois cidadãos inteligentes Como exemplo de valores E de patriotas Primeiro Muito obrigado Verônica Segunda Eu consigo entender Perfeitamente A palavra orgulho Um E na sequência E agradecimento E depois Eu entendo Uma palavra junto com a outra Eu consigo entender O que está escrito ali Mas eu não sei Se eu consegui compreender O que ela quis dizer No caso aqui É simples Eu consegui compreender Mas podia ser Uma puta de uma ironia Entendeu Onde ela estava dizendo Exatamente o contrário Do que ela pensa E aí você já passa Por um nível de compreensão Que está muito acima Vai muito além Da capacidade de ler O que está escrito aqui E quando você pega Uma mídia rápida Nervosa Como essa nova mídia Que chegou aí Quer dizer Não é uma revista Veja Publicada Que você lê A semana inteirinha Que você volta Atrás do parágrafo Que você tenta ver O que aconteceu Que você tem tempo De examinar Não cara É um tweet De 140 caracteres Que vai desaparecer Em alguns segundos E você é obrigado A ler aquilo Entender Compreender Responder Cara Não tem como Sair ileso De uma De uma De um Um guardeio desse Sabe Uma das coisas Que um QI De 83 Provoca Um QI Médio Baixo Provoca É o que eu chamo De síndrome Da atenção Do peixinho De aquário Ela não dura Nem 6 segundos Se você falar assim Amanhã Vou revelar Uma notícia Bombástica Coloca isso No Twitter Amanhã Ninguém te cobra Da notícia Todo mundo Vai retweetar A Luciana Vai revelar Uma porra Bomba Urgente O Luciano Vai revelar Agora vai Tic tac Se amanhã Você não fizer nada Publicar uma receita De bolo Ninguém te cobra Porque a síndrome Da atenção Do peixinho De aquário Que dura Um torno De 6 segundos Eles já foram Desviados Para outro foco E eu vejo Que esses Controladores Das narrativas Os verdadeiros Controladores Do mundo Eles são Extremamente Hábeis Em utilizar Esse desvio Da atenção Do peixinho De aquário Para fazer Você pular Dar atenção De um tema Irrelevante Para outro E nunca Prestar atenção Naquilo que você Deveria estar Prestando atenção A gente Vem aí Nesse mês Agora De eleições Isso está Mais visível Do que nunca Eu até coloquei No Twitter Há quantos meses Enquanto você está Aí Ah é Esquerda É direita É roubaro aqui Roubaro ali É corrupto É ladrão É presidiário E é rachadinha Enquanto vocês estão Discutindo isso Há meses Alguém está discutindo Empreendedorismo Alguém está discutindo A base curricular nacional Alguém está discutindo Saúde pública Alguém está discutindo Parou Parou o país O país está parado O Brasil está parado São 30 dias Absolutamente perdidos Porque ninguém está Preocupado E isso que você está falando É impressionante Porque A gente vai saltando De uma irrelevância Para outra E as irrelevâncias Vão perdendo É como um remédio Que o seu corpo Vai ganhando Resistência ao remédio Você tem que aumentar a dose Então chega num ponto Tal Que você vê o pessoal Discutindo Que o presidente da república É canibal Cara E os caras Não Porque o dia inteiro Rodas de discussão Você liga no programa de rádio Os caras estão discutindo Durante minutos Que alguém Se o cara é canibal Ou não é canibal Cara O que isso é Isso aqui é Black Mirror Cara Isso é um episódio de Eu estou na Netflix Eu não estou na vida real E aí Para entender Para entender Para entender Que isso é uma É uma bandeira Desviando da atenção A do touro Vai a bandeirinha aqui Ele desvia de mim Ele vai na bandeirinha A gente não compreende isso E acaba entrando Como Cara Aí é o gado Entra que nem gado E vai para onde O cara está tocando a manada Aí você tem que 55 mil mulheres São estupradas No Brasil todo ano 38 mil delas Tem menos de 15 anos Será que a gente deveria Realmente estar discutindo Se o cara O presidente foi Canibalizou o cotovelo Ou o ombro Não tem alguma coisa Mais importante Para a gente discutir Não Isso é uma tragédia Isso é uma tragédia A esmagadora A esmagadora Bem mais da metade Dos domicílios brasileiros Não tem rede de esgoto E água tratada Sim Num país que está entre As maiores economias do mundo Você tem mais da metade Dos lares Sem água E esgoto tratado Isso é uma calamidade Isso é um absurdo Exatamente Por que a gente está discutindo O boné de um candidato Vocês não tem nada mais relevante Para poder falar não Sério Sério O sistema de ensino Está uma bosta A nossa Eu estava conversando Com um colega meu Que mora na Noruega Você quer ter uma ideia De como que o Brasil Já vive um regime socialista Absurdo Há muito tempo Tenta comprar Um livro dos Estados Unidos Pela Amazon Você consegue? Pela Amazon? É Dos Estados Unidos Você quer comprar um livro Vou comprar o livro Do Jordan Peterson em inglês Publicado na Amazon Vou comprar lá do Canadá Você consegue? Consegue? Eu consigo, sim Consegue? Qualquer pessoa consegue Você entra lá e compra Se você entrar no eBay E quiser comprar um CD Do The Ru Sabe? Lá que está lá na loja Lá no Brechó na Holanda Você compra E chega na sua casa Já tentou vender seu livro Para os Estados Unidos Ou para a Holanda E mandar daqui? Hoje à tarde Eu fui no Correio Eu voltei Eu estou tentando mandar um livro Para a Austrália Não vai Simplesmente Não vai Ou seja Olha como que a China É muito mais inteligente Que a gente nisso O chinês Ele não pode comprar Nada do mundo Mas ele vende Tudo Para o planeta inteiro Sim O brasileiro Pode comprar qualquer coisa Do planeta inteiro Mas ele não consegue vender Absolutamente nada Para o mundo O pequeno empreendedor Não Se você tiver 2 bilhões de reais Na conta bancária Tudo bem Aí você atravessa o oceano Mas se você é um pequeno empreendedor Você faz lá Você faz lá Lenços decorados Você faz esculturas em barro Você faz artesanato no interior da Bahia E se você quiser colocar lá Num site Num ebay da vida Para poder vender aquilo Para fora Bicho A dificuldade que você tem De conseguir vender Receber E enviar a mercadoria É para você desistir daquilo É para desistir As pessoas lá de fora Pagam Fazem a transferência É tão absurdo Eu vendi alguns livros Vendo? Já vendi Para a Austrália Para a Nova Zelândia Para a Índia Para o Liechtenstein Já vendi livro Para tudo quanto é campo E teve até um rapaz Um tempo atrás Eu não sei Acho que era da Espanha Ele comprou 10 livros Que ele queria distribuir Para os amigos Para a comunidade brasileira lá No país que ele estava E eu falei Bicho Estou esperando O seu dinheiro entrar Porque Remessa internacional Você mexe com isso aí É caro É caro Correr é barato Aqui dentro do Brasil Mas quando você vai mandar lá para fora É uma nota Eu estou esperando A transferência do rapaz entrar Estou esperando Bicho Eu tive que ir no banco Quatro vezes Para conseguir localizar Onde é que estava O cara fez tudo bonitinho IBAN Tudo Tudo bonitinho Para conseguir localizar Onde é que estava Para eu poder receber A autorização De fazer operação em câmbio E ter o direito Daquele dinheiro No produto que eu vendi Eu estou trazendo divisa Para o país Para eu poder conseguir Receber aquele dinheiro E enviar a mercadoria Para o cara Sim A gente tem um país Riquíssimo Que poderia estar vendendo Coisa para o mundo inteiro Nós temos uma cultura Uma arte Você sair desse mainstream E for lá para o interior Do Alagoas Interior do Mato Grosso Cara A gente tem muita arte Muito bacana Cinto de fivelão Chapelão Roupa Artesanato Tem muita coisa bacana Tenta vender isso para fora Tenta vender o produto Para fora Da sua arte Para você trazer divisa Para o país O pequeno empreendedor Não consegue fazer isso Mas a gente está fazendo o que Nesses últimos anos todos Discutindo se o presidente Vai comer o cotovelo ou ombro Porque o outro colocou Um boné de não sei o que Porque tal deputado Que ganhou Tem uma foto dele Manipulada Rodando na internet Que ele estava Numa orgia gay Vem cá aí E esses são os melhores de nós Esses são os melhores de nós Então, Alessandro Mas isso só acontece Porque o QI médio é 83 E porque esses caras Sacaram Eles sabem exatamente Como é que eu domino Esse povo aí Mostra uma bunda para eles Bota uma morte aí Ao vivo Põe uma bunda na frente Bota um cara contando piadinha Faz uma mesa de discussão Com os caras falando merda Dando risada o tempo todo E cinco horas falando porcaria Que você não aproveita nada E aí a turma fica grudada naquilo E quando você viu Passaram-se três horas E não saiu um ensinamento dali Não saiu um grito de ação Um comando de ação Não tem nada lá Alguém está controlando isso Vou te dar um insight aqui Que eu estava pensando hoje Lembra aquela pirâmidezinha Dos setores de atividade econômica? Setor primário Setor secundário Lembra? Sim Setor primário É o que a gente chama hoje em dia De agricultura Setor secundário Seria o que a gente chama de indústria E setor terciário Seria o setor de serviços Serviços Certo? Vamos considerar que serviços Vou fazer um rabiscado Vamos considerar que serviços Igual ideia Sim Certo? Sim Intangível Totalmente intangível Não, não Serviços Me acompanha que você vai entender Serviços Setor terciário Serviços Ideia Setor secundário Indústria Vamos considerar como sendo Ferramentas Entendi Sim Certo? E setor primário Que é a agricultura Vamos pensar como Cultivo De qualquer coisa Cultivo de planta Cultivo de prédios Numa cidade Cultivo de avenidas Você entende que essa pirâmide Está completamente errada? O setor terciário É o setor primário Vamos pensar no homem do paleolítico Lá no paleolítico Primeiro ele teve o que? A ideia Depois ele pegou uma ferramenta E foi plantar alguma coisa A atividade econômica começou aonde? No primário? Não, pelo... Pelo... É esse pirâmide assim, ó Sim Então se você quiser investir Na economia de base De um país Você não tem que começar pela agricultura Você tem que começar pela ideia Sim Investe em criatividade Inventividade Educação Cultura Investe em vida Esse é o setor primário De atividade Esse é o setor primário Alessandro, eu trouxe aqui Eu gravei um Lidercast Com Alon Lavi Que é o Embaixador de Israel Em São Paulo Sentei aqui Batemos um papão E lá pelas tantas O papo Eu viro pra ele E falei Alon, o cara Israel Além de ser desse tamanhinho Tem um monte de gente Querendo empurrar pro mar A qualquer momento Eles vão jogar vocês no mar E vai acabar aquilo lá E mesmo assim Cara, vocês não tem Não tem área Vocês não tem nada lá Vocês tem um deserto E vocês mesmo assim Conseguiram montar um país Que é capaz de criar Um Waze E criar um aplicativo Que vale bilhões E tem um monte de coisa Nascendo E vindo de lá O que acontece lá? O que o Brasil não tem isso? E por que lá tem? Ele falou duas coisas Que foram fundamentais Ele falou o seguinte Ele falou, cara O problema do Brasil É que vocês não tem escassez aqui Vocês tem tudo Vocês tem água de montão Vocês tem sol de montão Vocês tem tudo aqui Ninguém tem que brigar Pra conseguir nada Você aqui se acabasse tudo Você ia na floresta E pegava árvore E matava um bicho Vocês tem tudo aqui Lá não tem nada E nós fomos obrigados A brigar por cada centímetro Então tem um sentido ali De empreender Se eu não empreender Eu vou morrer aqui Porque falta tudo lá Segundo ponto O governo Entendeu o jogo E montou um esquema lá Que é o seguinte Ele tem um esquema De empreendedorismo lá E isso foi genial, cara Se você tem uma ideia E quer empreender E criar uma empresa Você vai lá no governo Mostra a tua ideia Se ela tiver começo, meio e fim Tiver sentido O governo te empresta um dinheiro E você pega aquele dinheiro emprestado Juros subsidiados e tudo mais E bota o teu negócio Pra funcionar Dali a seis meses O negócio deu errado Você não funcionou Você quebrou Você simplesmente comunica Que quebrou E continua tocando a sua vida Sem dever nada pra ninguém Aquele dinheiro Foi entregue pra você A fundo perdido E a lógica deles é a seguinte Sabe por que nós fazemos isso, cara? Porque a gente entendeu Que se eu der dinheiro Pra cem caras Noventa e nove quebrarem E um der certo Esse um é o Waze Que vai cumprir bilhões, cara E que vai cobrir tudo aquilo Que os outros perderam No Brasil, cara Se você faz um negócio Pega o dinheiro no banco E quebra Você tá fudido Além de quebrar Você sai com uma dívida Que você nunca mais vai pagar Na tua vida Então tem essa O peso deles é na ideia Vamos incentivar É o setor primário Porque esse é o setor primário Esse é o setor primário O setor primário Eles confundiram A pirâmide De atividades econômicas Com a pirâmide de Maslow Sim As necessidades humanas Pirâmide de necessidades humanas De Maslow Então Não, não é, cara Não é Uma vez atendidas As necessidades civilizacionais Básicas As atividades econômicas Elas começam pela ideia E você citou Israel Eu cito uma pequena ilha Lá perto da Malásia Que é um dos lugares Mais desenvolvidos E ricos do mundo Chamado Singapura 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 É uma potência Singapura É do tamanho De um bairro De São Paulo É um nada É um nada É um troço Desse tamanzinho E que gera Uma influência Monstra no mundo inteiro Um outro lugar lá Que é uma potência Hong Kong Um outro lugar Que é uma potência Taiwan Sim E por aí vai Você tem vários exemplos De lugares pequenos Que são potências Graças ao que? A ideia A ideia Você vê a quantidade De dinheiro Que o Vale do Silício Produziu para os Estados Unidos Muito mais do que o Corn Belt Do que os Belts Que eles tem lá De trigo De milho Aí a pessoa fala Ah, mas Você vai priorizar a ideia Mas como é que você vai fazer Para comer? Filho, com a ideia Eu compro a comida Eu compro a sua fazenda Eu compro a sua produção Eu compro o seu porto Eu compro o seu país inteiro Porque eu sou rico Na mercadoria Mais valiosa do mundo Eu tenho ideia Ideia Eu sei buscar a solução Eu sei criar Eu sei inovar Isso aí me dá acesso a tudo A todo o resto Se você planta Você tem comida Se você tem ideia Você tem muito mais do que comida Tem uma parábola Que eu acho que eu te contei Os dois monges andando na pista Numa estrada Não, acho que não Dois monges vinham caminhando Numa estrada Em direção contrária Cada um carregando um pão Na mão Eles se encontraram Deram bom dia Um para o outro Entregou o pão para o cara O outro cara entregou o pão para ele Trocaram pães E cada um seguiu o caminho Cada um carregando Um pão Eles vinham carregando o pão Trocaram Cada um seguiu carregando Um pão Dois monges vinham para uma estrada Andando no sentido contrário Cada um carregando uma ideia Eles não vão sair com uma ideia No mínimo duas Isso se no meio do caminho agora Aquela ideia era começar a conversar com a outra Fizer sexo e for se multiplicando E vai acabar virando oito ideias E o pão ele vai comer E o pão acaba A ideia vai se multiplicando Então a gente tem um país Que tem esse QI baixo Que tem essa síndrome De atenção do peixinho de aquário Dessa mídia que controla isso Para poder auferir lucros Mas é tão burra que não entende Que se esse sistema Se esse estamento Se esse establishment Esse mecanismo O mecanismo É tão burro Quanto a população Que está abaixo do mecanismo Porque se o mecanismo Fosse minimamente inteligente Ele ia pensar o que? Cara, eu posso emprestar Um bilhão Para construir um porto em Cuba E botar Cem mil no bolso Cem milhões no bolso Mas eu posso Ao invés disso Emprestar um bilhão Para o cara desenvolver programas E do meio disso Sai um Facebook Sai um Google Sai um novo YouTube Sai um novo Wii Sai um novo Twitter E com isso aí Eu vou conseguir ter Muito mais dinheiro Do que se eu fosse simplesmente Abarrotar o bolso Com o dinheiro Do porto que eu fui construir em Cuba Desviando o verbo do BNDES O mecanismo é tão estúpido Mas para isso Esse cara tem que ter Mais de 83 IKI Esse cara O mecanismo é tão estúpido Que não existe Jogo soma zero Na economia A economia nunca foi Um jogo soma zero Para você ganhar Eu tenho que perder Não Eu tenho uma geladeira em casa Você tem uma geladeira em casa Você quer ter duas geladeiras em casa Eu tenho que perder a minha Não, você vai lá e compra a segunda Não é um jogo soma zero Dá para todo mundo ganhar E na hora que você investe em criatividade Investe em boas fontes de informação Você torna a população capaz de discernir E fazer essa peneira Esse garimpo Das informações E ela tem uma atmosfera E um ambiente fértil e favorável Para que ela desenvolva a sua criatividade Cara Você transforma um país em menos de 10 anos Ok E uma coisa que a gente pode A gente pode até falar que o brasileiro é burro Na média 83 IKI Mas a gente não pode negar Que ele é absurdamente criativo É criativo no nível surreal É bizarro O tanto que o brasileiro é criativo Se eu pegasse essa energia e direcionasse Para o desenvolvimento de produtos Serviços Cara, você já pensou Eu não sei se você já fez Você é um cara viajado Já fez alguma chamada Para esse centro de teleatendimento E te atende um indiano Sim Sim Ele fala que ele está no Arkansas Hello, my name is Steve I'm in Arkansas Fala, é Steve Como é que está aí em Bombay Chovendo muito A Índia A Índia Tem Um dos Uma das campeãs mundiais Se eu não me engano Acho que ela é a maior Central De call center do mundo Sim Tem empresas do mundo inteiro Agora você já pensou Treinar um brasileiro no inglês Nós com o nosso Nosso jeitinho O nosso Que brasileiro quando quer ser afetuoso É um bicho até constrangedor Já pensou a gente fazendo call center Em inglês Com o nosso sotaque brasileiro O americano gosta do sotaque brasileiro É, mas eu vi Cara, eu vi escolas na Índia Para Não é escola para ensinar a falar inglês É escola para tirar sotaque Para os alunos saírem da escola Falando inglês Que o americano não perceberia Que estaria falando com o indiano Era uma fábrica Sabe Para esse tipo de coisa Mas no caso do indiano No caso do indiano O sotaque deles realmente é ruim Mas nós Se você for fazer qualquer pesquisa Em site de opinião Bons sites que fazem Pesquisa de opinião pública Você vai ver que os brasileiros Quando falam inglês Tem um dos cinco sotaques Mais sexys do planeta Para os nativos da língua O nosso sotaque Ele é gostoso Inclusive porque Você vai pedir um cachorro quente Como é que você fala Hot dog Hot dog Para o inglês nativo É como se você tivesse pedido Me dá um cachorrinho quentinho Se um americano nativo Falar um troço desse Vão achar que o cara é gay Ou retardado Mas como você é brasileiro E esse é o seu sotaque Fica charmoso Já pensou em call center brasileiro Milhares de pessoas Atendendo ligações do mundo inteiro Porque agora nessa era de internet Despacha coisa para cá Despacha coisa para lá Oportunidade tem Criatividade tem Massa você tem Território você tem O que a gente não tem? Um mecanismo inteligente Que se ele souber manipular isso aí Manusear essa massa De um jeito um pouco mais decente Cara, os lucros explodem Explodem Mas para isso você tem que contar Com aquilo que não é imediato Aquilo que não se vê agora Deixa eu voltar para aquela questão da mídia lá E colocar uma coisa que você estava falando Eu estava me lembrando Acho que até eu cito isso em algum momento do livro Você deve ter sentido isso de montão Assim como eu senti Você sentiu inclusive lá dentro De você estar sentado E vendo o interlocutor Falando um absurdo Tão grande Que você olha para aquela E fala Cara, eu estou me sentindo ofendido Porque esse cara está falando de uma forma Como se ele julgasse Que eu sou um idiota E a minha conclusão é que é exatamente isso Ele julga que quem está ouvindo ele É um sujeito que tem 83 em média de QI E ele sabe que se ele vai falar Um absurdo Ninguém vai estar lá para contestá-lo Não vai ter alguém na frente lá para dizer Cara, é mentira Isso não é assim E ele conversa como conversava no século passado Você ligava a televisão E falava com uma boiada Que não tinha para onde recorrer Não tinha como reclamar Não tinha como contrapor a informação Isso não mudou para essa mídia antiga Então os caras vêm e falam Do jeito que querem Eu estou me referindo especificamente Aos profissionais da mídia Como esses que você andou enfrentando lá Então para mim ficou muito claro Você lembra aquela história Daquele professor da USP Que estava numa visita na Globo E foi assistir uma reunião de pauta Lá do Jornal Nacional E aí ele pegou o William Bonner Falando e definindo Qual é o padrão Do telespectador Do Jornal Nacional Ele disse que era O Homer Simpson E o cara pegou e publicou Deu um puto escândalo Cara, ele trata como se fosse O Homer Simpson Que é um cara médio É um cara que não tem Muito para onde ir Então esses caras têm isso na cabeça De outro lado Vem uma mídia Que não tem critério algum Para a informação que você colocar ali Qualquer um abre a boca E fala qualquer merda E se esse cara tiver 11 milhões 40 milhões de seguidores Ele vai falar merda Que ele quer para 40 milhões de seguidores E não tem para onde correr Então, olha como é É pernicioso esse ambiente Isso é um ambiente árido A ponto de que Nós estamos aqui conversando os dois Batendo um papo legal Tem 80 assistindo 100, 100 e pouquinho assistindo Esse é o tipo de pessoa Que não estaria agora Vendo um vídeo Da Jojo Toddynho Esfragando a bunda na janela Não estaria lá Prefere estar aqui Mas é uma quantidade ínfima De pessoas Mas aí a gente entra No que você falou Do motivo pelo qual você escreve livros Um dos livros Que mais me impactou Que eu li Falei assim Cara Isso aqui é maravilhoso Walden A Vida nos Bosques Sim David Turow Sim Outro livro que me impactou Profundo Final do século XIX O livro tem quase 200 anos Sim Outro livro que me impactou demais Tratado da natureza humana David Hume 1740 Sim O que esses caras escreveram Oferece um conforto para a alma E um senso de esperança Que, cara Torna a sua vida mais serena O que eu tento fazer Eu recebi esse presente De outras pessoas, né Eu não conheci David Turow David Hume Nunca foi tomar um café lá em casa Sim Mas de alguma maneira Séculos depois Eles ofereceram um conforto Para a minha alma Um direcionamento E um propósito Para a minha vida O mínimo Que a gente pode fazer É deixar o mesmo presente Lá para frente É Que acho que é o papel Que nós estamos Tentando fazer De uma forma Digno, né Mas Vamos voltar para a nossa mídia Vai lá Como é que você faz, Alessandro? Como é que você se protege Dessa enxurrada De barbaridades Que vem pela mídia Você é um cara que estudou Evidentemente Você tem um filtro elevado Seu filtro está lá em cima, né Mas você não faz parte da média De 83 de QI, né Mas que cuidados você toma Ou que você começou a tomar Quando despertou lá atrás Para não deixar essa mídia Fazer sua cabeça Para não entrar na histeria Para não fazer parte do grupo Que grita Sem saber por que grita, né O que você fez E como é que você se cuida disso? Busca pela verdade Busca pela verdade Medina todo dia Mas ela não está na esquina A verdade não está na esquina A verdade não está na esquina Eu não consegui até ali Ver ela ali, né Tem caminhos, né Como é que é que você faz? E não me protejo Eu simplesmente não ligo Eu até me divirto De vez em quando Quando a pessoa fala assim Ah, Alessandro Como é que eu encontro Tal página? Eu falo, bicho Coloca meu nome Eu já falei isso em palestra, né Fui dar uma palestra Sobre atendimento de urgência Emergência Para pacientes com A virose aguda grave O que o pessoal do SAMU Deveria fazer Isso tem alguns meses Fui dar uma palestra dessa Aí falei pro pessoal Ó, pra quem não me conhece ainda Meu nome é Alessandro Loyola Quem me conhece Meus pesmes Mas quem não me conhece Meu nome é Alessandro Loyola Qualquer coisa Se quiser saber quem eu sou Eu vou ficar perdendo tempo com isso Coloca meu nome no Google Eu só vou pedir pra vocês Desconsiderarem As primeiras 20 páginas Coloca meu nome no Google Passa 20 páginas Aí você começa a ler Talvez apareça alguma coisa Sobre mim Porque as primeiras 20 páginas É só sacanagem, bicho Tem nada ali Eu não me protejo Deixa eu falar Tá bom, é Não é certo Não, não, não Deixa eu melhorar a minha A minha pergunta aqui Que ela ficou meio embolada aqui Eu não digo você Se proteger De como a mídia Trata a tua imagem E etc e tal Eu digo você Precisa receber informação Evidentemente Você não vai pegar um jornal Pra ver informação científica Não vai Você vai buscar Numa outra fonte Mas os acontecimentos Mas os acontecimentos Da realidade Estão sendo retratados Pelo jornal E eles vão causar Um impacto maior Na tua vida Do que provavelmente O estudo científico Que você leu Não sei aonde Porque está acontecendo Alguma coisa Não, o que eu quero dizer Está vindo um terremoto Cadê um terremoto É um jornal que vai me contar Como é que é Preciso me proteger De alguma coisa Imediata aqui Eu sou obrigado A me abastecer Querendo ou não querendo Do jornal Da mídia social E etc e tal E eu preciso me proteger disso Pra não entrar no rolo E não ser mais um Homer Simpson Na mão desses caras aí Que cuidados você toma Pra não entrar na dança Você seleciona a fonte A partir de que O que você usa Você simplesmente Descarta Você diz o seguinte Jamais abro Uma revista Veja Pra ver porcaria nenhuma O fato do dia Eu vou buscar em outro lugar Como é que você faz? Eu tenho alguns grupos De Whats Tenho o meu grupo Do Telegram Tem alguns grupos Do Telegram Que eu assino Que eu participo Tenho o Twitter Mas uma coisa Que eu já fiz Minha rotina é a seguinte Eu acordo Não é muito cedo Mas acordo razoavelmente cedo Vai seis e meia Sete horas Já estou de pé Seis e meia Sete horas Vou lá Passo o meu café Na cueca Aqui coador Que já estava Passo um café ali Acendo o meu cigarro Sento na minha cadeira Na varanda Vinte minutos De celular E não mais Do que isso O que aparecer Nesses vinte minutos Eu vou considerar De maneira Muito determinista Que Deus colocou Na minha frente E ele queria Que eu soubesse Qualquer coisa Que não aparecer Enquanto eu estou Paginando as redes Nesses vinte minutos Aquilo é completamente Irrelevante Não faz sentido Porque se for Alguma coisa Se caiu um meteoro Se teve um terremoto Se teve um avalanche Vai aparecer Na quantidade Você segue Duzentas pessoas Você tem No grupo meu Do Telegram Tem lá Quarenta e nove mil Pessoas Ah vai começar Você pega o último post Lá vai ter um monte De comentário Porra Se viu um terremoto Nossa Angra dos Reis Foi pro chão Rio de Janeiro Tá debaixo d'água Vai aparecer lá Em vinte minutos Com a quantidade De comentário E pessoas Peixinhos de aquário Reverberando O mesmo eco Da mesma informação Em vinte minutos Aquilo que era De extrema relevância E que você realmente Deveria ficar sabendo Houve um golpe Alguém morreu Caiu um avião Mandaram prender Não sei quem Vinte minutos É um tempo Mais que razoável Pra você poder Perceber isso aí Então por volta De sete e vinte Sete e trinta Eu já terminei A minha Minha intoxicação De notícias do dia E agora nós vamos Pra ponta da lança Atender os pacientes Atendo ainda Atendo pra caramba Hoje eu terminei De atender um pouquinho Antes de você Assinar, embalar os livros Estudar um assunto novo Eu Por causa desse Dessa pandemia O teleatendimento Que foi uma coisa Que eu sempre defendi Finalmente o Conselho Federal De Medicina Teve que ceder Porque tinha gente Que não tava indo Em posto de saúde Nem no médico Pra pegar remédio De pressão alta Com medo de morrer Da doença Ficava sem o remédio E tava morrendo Daquela doença Ao invés de morrer Do vírus Então eles Flexibilizaram Agilizaram E finalmente O teleatendimento Saiu do papel E virou uma realidade E por causa E por causa dessa Doutrinação Dos últimos dois anos As pessoas Acabaram aprendendo A usar isso aí E por causa disso Uma coisa que eu já Fazia há muito tempo Eu mesmo faço E prescrevia Pros outros Isso andou ganhando espaço Que é terapia de reposição De testosterona Eu atendo muitos Pacientes com isso Muitos pacientes Esses dias Inclusive um colega médico Veio me falar Que Alessandro Eu posso ir na sua casa E passar um fim de semana E você me ensina Aí eu falei pra minha esposa Minha esposa É uma capitalista Assim Falei pra minha esposa Ela falou assim E por que você não faz Um curso disso E coloca na internet Tem tanto curso besta Falei Tá aí Boa Aí o que eu tenho feito Nos últimos Trinta dias Que tem sido o foco Eu tô estudando Pegando tudo Que tem de mais recente Esqueletizando o curso Que eu vou colocar lá O curso Sobre TRT Pra que os colegas médicos Aprendam aquilo E desfaçam algum mito Porque Terapia de reposição De testosterona Eu acho que tem mais mito Em cima disso aí Do que tem Sobre Mula sem cabeça Saci pererê Isso dá uma dobradinha Com o teu livro Perfeito, hein, cara Compre o curso E leve o livro, cara Você quer ver um mito besta Sobre terapia de reposição De testosterona Um mito besta E você certamente Já ouviu falar disso Luciano Não toma testosterona Não porque isso Dá problema na próstata Você já ouviu isso Certamente Alguém que faz Alguém que faz Um tratamento Alguém que leu Uma notícia Sabe Alguém que tava Com câncer na próstata Alguém que era Um fisiculturista Que deu problema Aquela conversa Acaba aparecendo no bar Alguém que fala Alguém que fala com você É, cara Você fala que Testosterona é perigoso Porque dá problema Na próstata Sim E tem colega médico Repetindo Esse tipo de asneira Faz um Você não precisa De ter nenhum conhecimento técnico Faz um raciocínio básico Qual fase da sua vida Você tem mais testosterona Circulando no seu corpo Entre 19 e 30 anos de idade Sim Qual fase da sua vida Você tem menos testosterona Por volta A partir dos 60 Não é que eu tô Ela vai cair A partir dos 30 anos de idade Ela vai caindo Um 2% por ano Quando você chega Por volta de 60 anos Um de cada 3 homens Já tem uma deficiência Sintomática de testo Qual é a faixa etária Que tem a maior incidência De problemas na próstata Ué, engraçado Mas não era testosterona Que dava problema na próstata Não era pra gente ver meninos De 19 e 30 anos Com problema Já que eles estão cheios De testosterona Mas é que leva 60 anos Pra manifestar É justamente o inverso É justamente o inverso Então Uma coisa que tem batido muito Com os meus pacientes Nas minhas postagens É o resgate da masculinidade A partir de uma abordagem Filosófica E o resgate da masculinidade A partir de uma abordagem Médico-hormonal Trabalhar nas duas Duas correntes Então você levantou Indiretamente Uma coisa interessante É que tem tudo a ver Com o tema dessa live aqui Que é aquela de Eu como o ignorante Eu sou o paciente Eu sou o ignorante O que eu souber De medicina É o que eu li Numa bula Ou o que eu procurei No Google Sem ter nenhuma base Pra achar merda nenhuma E aí vem o Alessandro Loyola E me fala Essa história Da próstata E a testosterona Dali a pouco Vai aparecer O Loyola Alessandro Que é um cabeludo Que tem 60 anos de idade Que mora em Buenos Aires E que vai fazer Uma puta apresentação Mostrando os charts Da revista Lancet Mostrando que Sim Contando exatamente O oposto Do que você disse pra mim E eu fico que nem um besta Vendo os dois falando Um tacando Planilha em cima do outro Um mostrando Estudos em cima do outro Um dizendo o contrário do outro E eu no meio Falando Cara merda O que vai acontecer comigo Eu tô te falando Algo que aconteceu comigo Na pandemia Foi exatamente assim Você falava o negócio Cara faz todo o sentido Aí aparecia um outro E falava o contrário Também faz todo o sentido E agora Onde eu tô Se eu não tenho orientação Pra seguir Porque eu sou um ignorante No assunto Tô trazendo isso aqui Porque Foi o que aconteceu Durante a pandemia inteirinha Com todo mundo Que não era do ramo A gente cansou de ouvir Inclusive Verdades absolutas Sendo definidas E mudando a vida da gente E com uma planilha Que seis meses depois Foi desmontada Porque não fazia o menor sentido Mas aí já tava feito o estrago E tudo mais Utiliza uma ferramenta Eu sou um joguete Utiliza a ferramenta Da lógica, Luciano É a ferramenta mais básica Que tem Mas com 83 de QI Eu não consigo, cara Vamos de novo Vamos lá Então vou fazer você Com 83 de QI E conseguir compreender isso Se alguém não consegue Explicar pra você Uma coisa complexa De uma maneira Compreensível O suficiente Provavelmente o cara Que tá te explicando Não entendeu aquilo bem ainda Olavo de Carvalho Então quando você realmente Quando você realmente Olavo de Carvalho Quando você realmente Domina um assunto Domina Você consegue Partir Aquilo Hermeneuticamente Em pedaços Cada vez menores Até que você fala Ah, aqui você entendeu Então tá Você cita essa frase Da Enrange aí Sim Aí o cara Ah, Luciano Eu não concordo Então tá Nega a força da gravidade E se joga do non andar Do seu prédio E agora? Não Peraí Então Você acabou de entender A frase que tá na minha blusa Você acabou de entender Explica até a linguagem do cara Ah, o gênio incompreendido Filho Se o cara é um gênio O mínimo que ele tem que conseguir fazer É ser compreendido, né? É o mínimo É o mínimo Então leva até a linguagem Do cidadão Até o jeito que ele entende Quando eu vou falar de terapia De reposição de próstata Eu sempre pergunto Faz parte do questionário Do anamnese Qual é a profissão do cara E eu tento adaptar A explicação De como que vai ser A dinâmica do tratamento Dentro da atividade Profissional dele Se ele é engenheiro Eu falo assim Ó, a gente vai ter que fazer Uma análise geotécnica Do terreno Pra poder saber Que a profundidade Vai a sapata Qual vai ser o cálculo Estrutural de cada lado Aí ele entende O esquema terapêutico Se o cara é agrônomo Se o cara é veterinário Se o cara é arquiteto Se o cara é advogado Eu sempre explico Da mesma maneira Adaptando a linguagem Pra natureza Daquilo que ele conhece Se é Homens mais jovens Aí 28, 30 anos de idade Que é essa geração De gamer, né? De gamer Eu explico Dentro da linguagem dele Eu não vou forçar A minha linguagem Médica técnica Pra poder mostrar Que eu sou superior Arrotei um monte De verdades lá E o cidadão Não entendeu nada Do que era importante Pra ele Eu uso dentro Da linguagem dele Sempre com lógica Você entende? Fala Pô, tá Aí faz sentido Não, Alessandro Porque eu tenho medo Assim, putz E se der um problema Eu falo Qual o problema Que você tem em receio? Mostra pra mim Qual o problema E a gente discute Dentro da linguagem Do cara Então, adaptar A transmissão De informação Pra natureza profissional Ou de atividades Econômicas Daquele indivíduo Ou do contexto familiar Da bagagem cultural Que ele traz Isso é o mínimo Que é esperado Pra uma comunicação eficaz É o mínimo E quando você consegue Fazer isso Você não precisa De nenhuma planilha Pro cara Enxergar o que você Tá enxergando É como você falou Ele simplesmente olha E fala assim Cara Isso faz sentido Se você tem duas coisas Que fazem sentido Bom Uma delas vai fazer Mais sentido Que a outra É sempre assim Mesmo Mesmo que seja A coisa mais mentirosa Uma delas vai fazer Mais sentido Mais sentido Se você realmente Dedicar seu tempo A ponderar A respeito daquilo Uma coisa vai começar A fazer mais sentido Que a outra Dê tempo Pra você pensar Sobre uma ideia É engraçado Porque Dê tempo Para pensar Sobre uma ideia Foi uma frase Que o Elon Musk Soltou esses dias Agora Foi ontem No Twitter Que ninguém Ficou entendendo nada Porque é um trocadilho Com pia Você viu? Eu não vi Como é que é Não vi Me conta Let's Alguma coisa Como seria assim Let's That sink in Sink Pia in Sim Só que Como expressão idiomática Sim Sink in Não é Pia dentro Se você ler assim Literalmente Fica esquisito Mas o sentido É o que Vamos dar um tempo Para poder pensar Sobre isso Sim Vamos parar Na frente dessa ideia E vamos pensar Mergulhar fundo Mergulhar mais fundo Nela Afundar nela Sim E aí ele teve Uma reunião No Twitter Não sei se ele está Negociando Querendo comprar O Twitter de novo Não parece que Ele colocou essa frase Sim E mostrou ele Num vídeo Ele entrando Na sede do Twitter Carregando uma pia O cara é tão irônico Que ele usou O trocadinho da palavra E falou assim Let's That sink in E ele entrando Com a pia Tentando entregar a pia A pia é o pensar a respeito Tentando entregar a pia Dentro do Twitter Quer dizer Alguém me ajuda Vamos pensar a respeito Eu estou querendo comprar isso aqui Vamos pensar a respeito Toma essa pia Sim Inteligentíssimo Não é à toa Que é o cara mais rico do mundo E a matéria-prima dele São Ideias 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 Tem uma Tem um documentário Na Netflix Que Não me lembro se chama-se De volta ao espaço Alguma coisa assim Que conta Passo a passo Até o momento Que ele conseguiu fazer O foguete lá Botar os astronautas Lá na Em órbita Depois de Trinta anos Que ninguém tinha mais colocado Ele conseguiu colocar ali E eles mostram Todo o processo ali Que ele está tentando fazer O foguete Que pousa de ré Ele destruiu uma narrativa Aquela piada Foguete não dá ré Ele falou Bom, eu vou mostrar que dá E ele colocou aqui E é uma sequência De imagens Que o mundo inteiro viu Que é o foguete Descendo E explodindo no chão Deu errado Deu errado Deu errado Deu errado E ali os caras mostram O paralelo dele Com a NASA Que é uma delícia Eles mostram assim Olha A NASA está aqui Tem dois mil engenheiros Em cima de suas Planchetas eletrônicas Esses caras estão Debruçados Em cima de um protótipo E esse protótipo Só será lançado O dia que esses Dois mil caras Derem o ok A luz verde Porque eles resolveram Todo o problema Na teoria E aí eles lançam O protótipo Aí ele passa Para o Elon Musk Como é que é aqui Bom, aqui é o seguinte A gente tem uma ideia A gente constrói e lança Vamos ver, né Quando ele estoura Nós vamos lá ver O que merda deu errado Corrige Faz e lança de novo E aí estoura outra vez Só que é o seguinte O processo de aprendizado Então não tem problema Ele explodir Faz parte de explodir Não tem nenhum problema O mundo inteiro Ver explodindo Faz parte O resultado disso tudo, cara Ele consegue produzir Um foguete Que vai dar ré Muito mais barato Que a NASA E muito menos tempo Que a NASA E com muito maior Taxa de sucesso Do que a NASA Partindo para a ideia Cara, bota a ideia Põe a ideia Põe a ideia E sem contar E sem contar Que quando aquele sacana Consegue botar Um foguete no espaço E o foguete decola Bacana Ele ainda consegue Fazer propaganda Do carro dele Porque ele mandou Um Tesla Um Tesla Motors Foi, está indo Onde nenhum automóvel Jamais foi Sim, sim Não é à toa É um gêmeo É isso aí Meu caro 21 horas e 11 minutos Eu só vou dar uma corridinha Aqui no que o pessoal Está comentando E tem coisas que eu não consigo entender Alguém entrar na área de comentários E escrever 22 Aí entrar alguém Para contestá-lo E escrever embaixo 13 E essa é a participação Na área de comentários 22 13 Cara Não consigo entender isso Vamos ver aqui mais O que está aqui Deixa eu ver O pessoal está chegando Olha aqui Daniel Métri Monteiro Na fraudemia Em letra maiúscula Que é o nome do livro Os caras se mataram Com esse Essa tranca economia Com esse tranca economia Ele está se referindo Do teu livro Você tem um livro chamado Fraudemia Não tem? Tem Tem isso aí Aqui Outra aqui Fraudemia mostra a verdade O pessoal é teu leitor Honrado O Tito Tavola Deu aqui Uma frase de Confúcio Há duas coisas Que você pode fazer Sobre a verdade Ir a fundo Sink in Ou nem começar Olha só Boa Deixa eu ver Quem mais está aqui André Marqueoli Participei do Sarau Que bom rever Essa dobradinha Luciano e Alessandro Boa Obrigado Congratulações Pessoal agradecendo O Edson já leu O meu livro Maravilha Deixa eu ver aqui O Lucas Mota Lembro de um trecho Do True Autospeak Do Olavo Comentando sobre O poder de destruição Da inteligência No Brasil Onde um gênio Como Otto Maria Carpó Morreu na decadência Ninguém sabe quem é Você falar esse nome Hoje aí Mário Ferreira dos Santos Pior ainda Pior ainda O Vitor Mello Realmente é algo Que eu nunca parei Para pensar Sobre exportação De pequenas empresas É isso aí Josué Tolendo Seja um homem O próximo será Merdades e mentiras Primordiais hoje Maravilha Leandro Sensacional a live Vamos compartilhar Obrigado pessoal Tem mais alguém aqui Maior prazer Estar aqui Ouvindo vocês A Vera Obrigado Vera Francisco Esperandio KKKKK Eu tô rindo Mas não devia Jojo Todinho Foi de rir Cara Se você abrir agora O Instagram Da Jojo Todinho Provavelmente Ela tá fazendo Uma live lá E deve ter Oitenta mil Pessoas assistindo Cara Não dá pra Desconsiderar Algo assim Não tô dizendo Que é bom Eu tô dizendo Que existe Cara Tem oitenta mil Nós temos oitenta Nós estamos aqui Um ponto de amor Pra dar E tem oitenta Ela abre a live Varrendo o chão Na casa dela Fica uma hora Em live Com nada E tem oitenta mil Não vai fazer Não vai assustar Muita gente Qualidade Versus Qualidade A gente já Ficando velho Aprendi isso Qualidade Qualidade O que eu sempre falo É o seguinte Quando eu tenho Uma audiência De oitenta Pessoas Que Vieram aqui Tiraram Uma hora e meia Da sua vida Numa Quinta-feira À noite Pra tá me assistindo E vieram Esses oitenta Eu tenho certeza Absoluta Que a hora que eu Falar uma merda Qualquer Esses caras vão pular No meu pescoço E não vão perdoar Então o que é isso Eu sempre bato Nessa tecla Quando eu tenho Uma audiência qualificada Ela me faz crescer Eu jamais preciso Descer ao nível dela Ela que me empurra Pra cima Uma semana que vem Eu volto aqui E se eu voltar Menor ou pior Do que eu fui agora Eles vão me cobrar E eu sou obrigado Puta, eu vou ter que Estar melhor, cara Eles me jogam pra cima E isso é que a pessoa Não entende Entendeu? Quem me critica Com propriedade Me aprimora Sem propriedade Me incentiva Sim Eu adoro essa frase Sim Perfeito Vamos ver O que mais Pra terminar Melhor maneira de ensinar Minha opinião São analogias Foi o Ramiro Lemos O Lobo Da Ventures Economics Estou meio idiota Estou menos idiota Assistindo essa live Obrigado, cara Heraldo Novaes Luciano Aprendi que temos que Pensar e estudar A partir Para pôr em prática Nossas ideias É isso aí Maravilha Deixa eu ver se tem mais aqui André Marchioli Pense o seguinte Luciano Você tem um público seleto Exatamente isso que eu estou falando Eu O Alessandro É a mesma coisa E quando entra alguém aqui Para encher o saco Para Acho que foi um tweet teu Que eu li Que você falou Como é que é o bloque O melhor remédio Como é que você falou Bloque é vida Bloque é vida Cara Vou fazer uma camiseta Obrigado Bloque é vida Obrigado, bicho Já vou escrever aqui Me lembrem aí Já vou escrever aqui Aqui, Tom Bloque é vida Já vou botar aqui Aqui, Tom Vou fazer uma camiseta aqui Bloque é vida Pode contar, cara Vou fazer E a primeira Vou mandar para você Obrigado Só não me bloqueia Não, não bloqueio não Não estava falando Legal, Alessandro Cara, obrigado A gente bateu um papo Gostoso aqui A ideia dessa live É realmente uma troca de ideia Sem grandes pretensões Mas acho que quando a gente Exercita esse papo Eu não gosto Eu não chamo de inteligência Eu falo nutritivo Conversas nutritivas São aquelas que Que mais pegam a gente fundo E que ajudam a gente A crescer bastante Então eu tenho tentado Fazer isso Nos programas que eu realizo Nas pessoas que eu estou conversando A ideia não é Mostrar para ninguém Que nós somos fodão Que a gente é o melhor Que a gente tem a verdade Não, cara Eu quero ter um papo nutritivo Que quem ouvir Vai sair melhor do que entrou E acho que com você A gente tira de letra Esse tipo de coisa Então Mais uma vez Muito obrigado Pelo convite Pelo aceitar o convite Eu que agradeço, irmão Fala sério Muito, muito, muito obrigado Pelo seu tempo Pela oportunidade Mostra o livro de novo Mostra o livro de novo Aqui está Fala uma coisa Me fala Me fala o WhatsApp Como é que é o WhatsApp É 11? É 11? Vou botar aqui Vou botar aqui Nesse chat aqui Nossa, espera aí Está aqui no chat da gente O único jeito De se comprar o livro dele É por esse WhatsApp Eu estou publicando aqui No chat do Do YouTube Agora Deixa eu ver uma coisa Já publiquei aqui No chat do YouTube E agora eu vou botar No chat do No chat do Facebook também Está aqui Então quem quiser 6199-606-2308 6199-606-2308 Vai autografar Mostra ali de lado Para ver o tamanho do tijolo Puta vida Ai que vergonha, cara Olha que vergonha Tamanho não é documento Como é que é? Os melhores remédios Vem nos menores frascos As letras É, a letra Razoavelmente boa Não é uma letra Tão pequenininha Dá para ler de Tranquilo Então eu estou ganhando Porque o meu Além de ser curtinho Está cheio de figurinha Olha Muito fácil de ler Repleto de figurinhas Então dá para você se divertir Olha lá O dele só tem texto Tá bom Valeu, Alessandro Obrigado, meu caro Obrigado, Luciano Um abraço para todo mundo Que acompanha a gente até agora Beijo imenso Sempre um prazer estar contigo aí Grande abraço Nos vemos mais tarde Então foi-se mais uma Merdades e mentiras Mais uma live aqui A próxima live vai ser sábado Eu convidei o Felipe Trieli O Trieli é um grande amigo Lá da Panela Produtora A gente vai bater um papo A pegada do Felipe O Felipe é um músico É um artista Ele tem uma pegada mais poética Então vai ser um papo muito nutritivo E promete ser bem legal Então eu convido você aí A acompanhar a gente Será a última live Antes da eleição de domingo E a gente tinha planejado Fazer essas lives Até a eleição No fim eu tive que cancelar Uma live de ontem Porque eu fui para Brasília Fui viajar E não consegui fazer Com o Christian Gurtner Vou retomar E não quero parar Essas lives não Depois da eleição Ganhe quem ganhar Ganhe quem ganhar A gente vai retomar Porque esses papos aqui São muito legais É muito bom fazer É muito gostoso fazer Especialmente quando vocês entram aqui Com os comentários E a gente vai curtindo Esse bate-papo nutritivo Tá bom? Então lembrando mais uma vez Merdades e Ventiras Eu não sei se você sabe Mas se você entrar no merdadeseventiras.com.br Que é a página de venda desse livro Lá embaixo tem a oferta Você pode comprar o e-book Pode comprar o livro Ou pode comprar o combo E o combo é o livro Mais o e-book Mais uma camiseta Sobre a mídia E um curso Um curso que vai começar Durante novembro Vai ser um curso Com sete aulas Serão aulas gravadas Que serão executadas Uma por semana Ao longo do mês de novembro Eu não gosto de gravar curso Antes de lançar o curso Interinho gravado Porque eu gosto da dinâmica De lançar uma aula Ouvir o pessoal Mexer na próxima aula Então tem um curso Que eu vou destrinchar Esse livro ao longo do curso Com outros exemplos Com bate-papo Prometo fazer também Duas aulas ao vivo Durante o curso E cara É legal Porque Sabe Ler o livro é uma coisa Experimentar Bater um papo Sobre ele com as pessoas É outra coisa O nível de apreensão Do conhecimento É muito maior Então entre lá Merdades Eventiras .com .br Vejo vocês Depois da manhã No sábado Às 19h50 Um abraço a todos Obrigado Eventira 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 Obrigado.